Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Governo Agora. Faltam 15 dias para o fim do prazo de entrega da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física 2020. Até o momento, a Receita Federal recebeu cerca de 19 milhões de declarações, quase 60% do total esperado. Quem estiver com dúvida no preenchimento pode buscar ajuda no site da Receita. O pagamento do saque emergencial do FGTS começa no dia 29 de junho. A Caixa vai abrir contas digitais para os 60 milhões de brasileiros que podem ser beneficiados com a medida. Tem direito ao saque emergencial todo brasileiro com conta ativa ou inativa do FGTS. O valor é de até R$ 1.045. A medida deve beneficiar 60 milhões de pessoas. Os créditos serão feitos todas as segundas-feiras, de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. O pagamento começa no dia 29 de junho para os nascidos em janeiro, 6 de julho para os nascidos em fevereiro e assim por diante até o dia 21 de setembro. Para quem nasceu em outubro, o dinheiro será depositado em uma terça-feira, dia 8 de setembro. 9 milhões de maquininhas pelo Brasil e mais de um milhão de sites pela internet, pagando boletos para qualquer instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil e pagando qualquer conta de água, luz, gás e telefone. O pagamento em espécie será sempre aos sábados e também segue uma ordem por data de aniversário do beneficiário. Tem início dia 25 de julho para os nascidos em janeiro e vai até 14 de novembro. O beneficiário vai poder optar por não receber o recurso do FGTS por aplicativo ou pela internet a partir do dia 19 de junho. Nós queremos minimizar a aglomeração, esse é um ponto muito importante, porque o governo do presidente Jair Bolsonaro quer exatamente esse equilíbrio. Suportar a questão da economia, ajudando economicamente as pessoas e ao mesmo tempo respeitando a questão da pandemia. O valor do saque e a data de pagamento podem ser consultados no site fgts.caixa.gov.br ou pelo DISC 111, opção 2. A gente fica por aqui. Outras notícias também nas nossas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho